A paz de Deus, meus preciosos e queridos irmãos, sempre no glorioso nome de nosso Senhor Jesus Cristo, um forte abraço de quarentena, um beijo nos vossos corações, feliz da vida porque vocês estão aqui comigo, trabalhando, no sentido de explicarmos o que a Palavra de Deus o ensina e mostraram para o nosso povo os feridos, os que foram ofendidos e malpratados, ou seja, na congregação, que foram enganados por homens que manipularam a sua mente com falsos ensinamentos. E essas pessoas acabam descobrindo que, na realidade, são pessoas muito amadas pelo Senhor Jesus, e provou isso na cruz do Calvário, dando a sua vida, derramando o seu sangue precioso, para que eles possam viver com o Senhor na glória por toda a eternidade. Então, meus queridos irmãos, vamos continuar conversando sobre as coisas que falou o nosso querido pastor Paulo Júnior e os comentários do nosso precioso Paulo do CCB sem reforma. Então, vamos lá, vamos ver o que o nosso querido Paulo Júnior está falando. Mas, para mim, os mais graves deles são dois. Primeiro, o desprezo que eles têm pelo estudo das Escrituras. Geralmente, os seus líderes, os seus anciãos, não prezam pelo estudo sistemático da Escritura, nem ensinam expositivamente a Escritura, e se debruçando sobre a Bíblia, e estudando o significado de cada texto, os seus originais, para poder transmitir à sua congregação o que a Palavra de Deus diz e o que o autor tinha em mente quando escreveu. Então, não é comum um membro da congregação cristã, nem tão pouco seus líderes, estudarem profundamente a Escritura. E o segundo grande erro, gravíssimo, também, dentro das Escrituras, é não crer na suficiência das Escrituras. As Escrituras na Congregação Cristã do Brasil não são suficientes, porque, na maioria das vezes, o ensino é baseado nas revelações que o ancião tem, e ele comunica essa mensagem à sua congregação, deixando de lado a Escritura para trazer à sua igreja uma suposta revelação. E isso é um erro gravíssimo, uma vez que, segundo Timóteo, capítulo 3, 16, diz que a Bíblia é divina e também é suficiente. Esse é um aspecto muito relevante no tocante a uma igreja bíblica, e negá-lo traz sérias complicações. Bem, mas agora vamos ver o que o nosso querido Paulo, o CCB sem Reforma, ele está achando destas manifestações do pastor Paulo Júnior. Vamos prestar atenção no que ele diz. Pode perceber que as coisas mais importantes em que nós temos na congregação é o que mais irrita eles, irmãos. A congregação cristã no Brasil não tem livraria, não tem livros para vender. É a Bíblia. Ela lê a Bíblia e exorta pelo Espírito Santo, exorta com revelação dada do céu, porque não adianta você fazer que nem esses pastores estão falando aí, estudar a Bíblia, trazer pronto de casa a mensagem para dar para a igreja. Então vamos ver um dos primeiros erros apontados pelo pastor Paulo Júnior. Mas para mim os mais graves deles são dois. Primeiro, o desprezo que eles têm pelo estudo das Escrituras. Não pode estudar a Bíblia. É isso que o Ministério ensina. Não pode estudar. Manda examinar. Só que examinar significa estudar com cuidado. Examinar, estudar com profundidade. Entendeu? Vejo o dicionário da língua portuguesa. Os caras até inventam palavras. É incrível. Agora, é óbvio que você precisa ter muito cuidado com aquilo que você vai dizer para as pessoas que estão lá no culto, presentes ao culto. Você precisa saber o que você vai dizer. Porque se você disser uma mentira, você multiplicou a sua mentira por 200, 300, 400, 600 pessoas. São congregações lotadinhas de gente. E estas pessoas vão, por si mesmo, vão multiplicar esta mentira por outras tantas centenas de pessoas. Então, você precisa ter muito cuidado com aquilo que você fala na sua pregação. Então, entendeu? Entendeu? Essa falta de cuidado com este aspecto, o desprezo, o exame e estudo das escrituras, levou à congregação ao cometimento de um crime contra a humanidade. Um dos maiores... O maior crime cometido contra a humanidade. que bate, faz com que Hitler, Stalin, que mataram milhões de pessoas, pareçam apenas simples batedores de carteira. Porque os crimes que esse ministério cometeu ao longo de 80 anos, é inominável. Mas o nosso querido Paulinho insiste dizendo É a Bíblia. Ela lê a Bíblia e exorta pelo Espírito Santo. Exorta com revelação dada do céu. Tá bom, né? Legal. Inspirado pelo Espírito Santo. Abre a Bíblia em qualquer lugar. Preca qualquer coisa que o Espírito Santo vai dar e tal. Essa coisa toda. Que discurso mentiroso. Vou provar agora, né? E esse tal de pecado de morte, meu querido, explica pra mim, na sua cabeça ele existe? Hein? Ou não? É porque o ministério, né? Vem pregando desde 1940 esse tal de pecado de morte. Que não existe, né? O Senhor Jesus disse que só há um pecado que não tem perdão. É a blasfêmia contra o Espírito Santo. Esse pecado não tem perdão. Agora, lá por volta de 1940 já pregavam o pecado de morte. Nós temos notícia disso no ensinamento de 1948. Onde está escrito vários pecados de morte. E a princípio eram os adúlteros e os fornicários. Né? Tá? Depois a lista cresceu. Se você for a uma outra igreja evangélica, assistiu um casamento do seu filho, da sua filha, pronto. Adúlterou espiritual, pecou de morte, caiu da graça, perdeu o homem, cadáver, tá morto, tá fedendo. Entendeu? Se no final do culto você chamasse o ancião e dissesse pra ele, ó meu irmão, que você pregou aí? Hã? A Bíblia não ensina isso e nem é da nossa doutrina. Pronto. Você já ia pra lista dos cães que voltaram a seu próprio vômito, as porcas lavadas, tornou-se um cadáver e ser expulso do templo também. Tá? Isso aí é do Espírito Santo. Isso aí tem alguma coisa a ver com o Senhor? Hein? O Senhor Jesus disse que ele não veio para condenar o mundo. Ele veio pra salvar o mundo. Entendeu? Ele abraçou a todos. Perdoou a mulher adulta. Deu prova disso, né? Que ele perdoou. Perdoou a mulher adulta. Entendeu? E aí? Perdoou Pedro que o traiu. Miserávelmente o traiu. Avisado que ia trair. Fazer isso por três vezes. E fez. E ele, Senhor Jesus foi atrás dele para mostrar a ele que ele estava perdoado, que ele era amado. Ei, como é que essa história explica pra nós direitinho isso daí que eu tô confuso, filho. Eu quero entender. Agora, vejam a gravidade disso, né? Ao longo de oitenta anos eles mataram milhares de pessoas e destruíram milhares de famílias. Eu sou testemunha de dois que se suicidaram e dois sobreviventes mas que viveram vidas tristes e derrotadas. Quando eu descobri que praticavam listas secretas de ensinamentos entendeu? Eu falei não, essas instruções devem ter instruções nessas listas secretas de ensinamento para matar almas e destruir famílias. E fui à luta. E acabei denunciando essas listas. Hoje nós temos desde o ano de 1960 até agora 2020, né? Falta nós temos também a de 48 e de 1936. Falta falta aí um bocado de listas. Mas estão me dizendo que quem instruiu o ministério naquela reunião lá do Brás no Vaticano 2 onde moram as raposas lá no Brás quem instruiu foi o ancião Ricciere Lavanda que foi presidente da congregação desde 1950 de 1950 a 1952. Estão me dizendo que ele nas reuniões lá no Brás se levantou e tal tinha lá quatro mil seis mil anciãs e ele levantou com um ensinamento na reunião lá. Como todo mundo estava assim de boca aberta querendo comer a revelação que Deus daria ao seu servo na tribuna e a revelação que ele trouxe foi essa não podemos aceitar dentro da igreja adultos formicários pessoas que pararam no caminho que se desviaram foram para outra igreja tem que ser expulso do templo fora daqui cadáver você está morto caiu dragace da graça perdeu a alma aqui não é mais teu lugar na pregação expulsa do templo formando dessa maneira a maior quadrilha para assassinar almas no Brasil inteiro operando até os dias de hoje porque no dia 6 de março um irmão me relatou de um suicídio um irmão de ministério que se atirou do quarto andar de um prédio operando até o dia de hoje isso aqui perto da minha casa agora isso deve estar ocorrendo por esse Brasil afora que o Brasil é imenso e a gente não tem notícia destas coisas a notícia não chega aqui estão me dizendo que foi por lá entendeu e foi o receário lavando não sei né quem poderia dizer isso é esses velhos que estão aí fazendo culto online mas a verdade permanece a seguinte Paulo Paulinho se recebesse a reforma é que todos eles são cúmplices desses criminosos se eles não fizeram isso que é possível que alguns deles aí tenham feito isso na tribuna expulsando pessoas inocentes de dentro do templo declarando que as pessoas não tinham mais perdão e nem salvação entendeu pode ser que eles tenham feito isso também agora se não fizeram isso não aliviem nada porque são cúmplices desses criminosos você também defendendo esse tipo de coisa você se torna cúmplice desses crimes e você bom você já você já está condenado porque você não crê no Senhor Jesus você crê num sistema você crê em homens em doutrinas humanas tradições humanas mas você não crê no Senhor Jesus se você cresse no Senhor Jesus você rejeitaria isso mas como você não crê você abraça você recebe você valida e tem como bom e verdadeiro a matança de almas e destruição de famílias pelas quais o próprio Deus se fez homem habitou entre nós derramou o seu sangue na cruz do calvário mostrando o amor imenso que ele tem por estas almas entendeu tá bom para o vídeo por aqui Deus abençoe a todos fiquem todos na paz gloriosa do nosso Deus sempre no nome precioso do Senhor Jesus amém teint's or o Obrigado.